Olha, diante de tantos absurdos que vem acontecendo, meus amigos, nem a Globo Mais está conseguindo passar pano para tantas barbaridades. Já são vários jornalistas, eu mostrei ontem o Demetrio, aqui vocês vão ver um dos maiores militantes, a Daniela Lima e o Caio Coppola. Meu Deus do céu, o Caio fez barba, cabelo e bigode do Barba, deixou o cara numa situação realmente complicada, expôs tudo. O cara tem uma capacidade muito grande de mostrar a verdade, essa é uma das maiores características do Caio Coppola. E ele realmente conseguiu arrebentar lá na CNN, que é onde fura a bolha, que a gente sabe, meus amigos, boa parte da esquerda acompanha ainda esses telejornais aí. E o Caio é uma voz que deixa a petista totalmente irritado, mas tem os lúcidos, aqueles isentões, que vão sabendo através de tudo que está se passando aqui no Brasil, o que ele está fazendo de maldade. O vídeo aqui desse horário está muito legal, muito bacana, vai compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho, venho chamar vocês aí para fazer parte aqui do nosso time. Muito importante, quando vocês ativam o sininho, chega todas as nossas notificações de vídeo. Tenho aquela oportunidade maravilhosa para passar para todo mundo que quer trabalhar. Meus amigos, olha o resultado da nossa amiga Ana, eu achei muito legal, eu passo sempre. Olha o que ela coloca aqui, é forte, hein? Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador, sim, mas só assim que consegui mudar de vida. Comecei a investir em novas oportunidades, me dediquei a esse caminho, hoje ela está ganhando já. 2 mil dólares trabalhando aqui no Brasil. Eu, sinceramente, meus amigos, a minha opinião, não falo para ninguém abandonar a faculdade, pelo amor de Deus. Mas essa é uma alternativa até para você conseguir pagar os seus estudos, para quem está aí estudando, para quem quer trabalhar com uma nova fonte de renda. Gente, isso aqui é uma oportunidade maravilhosa para todo mundo, com um celular, internet à disposição. Se você tiver um computador, melhor ainda, que você consegue trabalhar com o celular e também com o computador. Só isso, mais absolutamente nada. Você vai aprender uma nova profissão que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E para você ter acesso a essa aula com um dos maiores especialistas em finanças do país, o link está aqui logo abaixo. Você vai entrar em contato sem compromisso nenhum. Uma aula gratuita para todo mundo. Só aí vocês vão conseguir ter acesso a um conteúdo de qualidade na área financeira. Quem sabe, meus amigos, às vezes a gente está numa situação difícil, complicada, e você aprende uma profissão nova, o mercado digital é próspero demais. Tem uma infinidade de boas oportunidades. Coloca o exemplo. Eu fiz. Eu fiz. Trabalho muito aqui nas redes com os conhecimentos que eu adquiri. A minha esposa fez. Está trabalhando e está realmente evoluindo a cada mês. Porque ela já conseguiu obter de recursos com o curso que ela fez, com a especialização que ela fez através desse conteúdo maravilhoso. Fazer um novo caminho na vida dela. E isso foi realmente fantástico. Muito bom para toda a família. E é um conhecimento. Conhecimento ninguém vai roubar de você. Ninguém vai levar. Você vai ter ele para o resto da vida. Imagina, trabalhar com as redes. É muito bom, meus amigos. Não percam essa oportunidade. Link aqui logo abaixo. Primeira aula aí para todo mundo. Ali ter acesso a esse conteúdo. É gratuito. Então não perca essa grande oportunidade. Olha a situação. Patética. Está bem aqui. Mas vai ter que combinar. Bem combinadinho mesmo. Bem arrumadinho com o povo brasileiro. Vai ter que arrumar. E contra o povo brasileiro, essas pessoas não tem vez. Até porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Lembra que eu mostrei aqui de manhã. O Inácio sendo extremamente vaiado. Olha a imagem que chega agora. Olha a imagem da vergonha. A imagem do fracasso. A imagem que você pode botar quem ele quiser. Pode colocar o Bonner de cabeça para baixo. De cueca virada. Ele não vai conseguir enganar. Olha a imagem que chega da Bahia. De ontem que ele estava lá. De ontem. Olha o fracasso. Ele entrou no meio de um evento que já estava acontecendo. Tradicional. Só que a hora que ele chegou, estava assim. Só os cachorros. Nosso querido presidente. Chegou aqui agora na rua do Bom Jesus. Vê quantas pessoas tem para ver ele. Olha. Veja aqui. Quantas pessoas. Estão perguntando lá do lado. Só a cachorrada. Quantas pessoas para ver o nosso presidente. Olha que o ex-eleitor de Lula. Meu Deus do céu. Olha para ali. A comitiva dele. Todinha. Segurança. Todinha. Meu Deus do céu. O que é isso? Que vergonha. O cara é um vexame ambulante. E pode ver. Se tratou de ontem. Você quer todas as viaturas de polícia. De Samus. Que fica quando ele vai. Só a cachorrada. Se a cachorrada ficar ligeira mesmo. Que é ele que está chegando. É capaz de até o cachorrado ir embora. Até a cachorrada não vai aguentar. Mas. Brincadeiras à parte. É o que a gente está vendo. Gente. Eu lembro. Visitas de Inácio. Olha esse vídeo aqui. Eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. O homem sempre para lá de Bagdá. Veja isso aqui. Olha isso aí. Olha isso aí. Ó. Ó. Não está encharcado no mé? Não está encharcado no mé? Rúpto do PT aí, ó. Carregando o cu de cachaça. Ele caindo, gente. Caindo. Caindo. Rúpto do PT aí, ó. Carregando o cu de cachaça. O pinguto pensou que o cachaça era água. Vai cair, ó. Vai cair. Olha isso aí. Eduardo Paes praticamente segurando ele. Olha. E ó. É vergonhoso. É ver... O que que é esse homem? Meu Deus do céu. Gente. Quem que puseram no poder, hein? O que que é isso aí? O que que é isso aí? E aí, aí, aí. É pudim, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus. Aqui eu quero mostrar para vocês o Caio. Vamos trazer logo a do Caio. Muito legal o comentário dele. Abriu. Desmascarou. Mostrou. Vamos ver. ...detratar, a especular sobre o plano real. Em 98, as mentiras do Lula e dos seus associados ganharam um novo fôlego com as eleições. Vejam o que dizia o petista à época. Folha de São Paulo, julho de 98. Lula afirma que plano real é fantasia. Candidato petista diz que o país está à beira do caos. O petista não aceitou que a oposição teria a responsabilidade de defender o plano econômico adotado por a FHC. Aspas. Ele que jogou o Brasil nessa enrascada. É ele quem tem que resolver. O povo tem que aprender que ninguém pode viver de fantasia o tempo inteiro. É essa a estabilidade monetária que causa instabilidade social. Ou seja, mesmo quando o novo plano viabilizou investimentos de longo prazo, aumentou o poder de compra do povo, aumentou o salário mínimo, tirou milhões de brasileiros da miséria, o Lula falava que o real era uma enrascada, uma fantasia, um caos que gerava instabilidade social. O que apenas evidencia o seu inabalável descompromisso com a verdade. Por isso, considerando toda essa trajetória de disparates, é muito difícil acreditar numa sílaba que sai da boca do Lula quando o assunto é economia. E aqui o cidadão tem uma escolha. O negacionismo e as teorias conspiratórias de um presidente sem muita credibilidade econômica ou as evidências científicas e os dados oficiais que pautam os movimentos de mercado. Vamos aqui aos fatos. O real é a segunda moeda mais desvalorizada do mundo em 2024 porque os dólares estão fugindo do país. Os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil estão caindo. As transações correntes estão no vermelho. O saldo positivo da nossa balança comercial, apesar de toda a força do agro, está menor do que era ano passado. E o déficit nas transações correntes aumentou. E aí, finalmente, a cereja do bolo. Um risco concreto que espanta os investidores, que afugenta os dólares. A absoluta irresponsabilidade e incompetência fiscal do governo Lula, que mesmo com arrecadação recorde, não bate sua própria meta. E é fato, o grande Caio Coppola. A verdade é uma só, meus amigos. Qualquer pessoa que for oposição ao PT e que estiver no governo, mesmo que cada brasileiro esteja numa situação extremamente próspera e esteja vencendo na vida, com milhões de reais na conta, eles vão falar que esse governante não presta. Qualquer um. Eles sempre fizeram isso. Como se eles fossem os salvadores da pátria. Olha o que nós estamos vendo bem aí. É que muitos anos atrás, antigamente, não tinha redes sociais. Qualquer um. Olha, por exemplo, Bolsonaro. Não é porque a gente gosta de Bolsonaro. Ele era uma pessoa extremamente responsável com tudo. O Brasil estava voando. Óbvio que eles iam deturpar tudo. Eles tinham a imprensa que estava desesperada. Bolsonaro não pagava. Então, tudo que Bolsonaro fazia, eles desconstruíam. E toda essa desconstrução deles, eles querem nos fazer acreditar que são os melhores governantes do mundo. Acabou essa história. A Europa deu a resposta no domingo lá na França. Foram várias vitórias semanas atrás que a gente viu lá no bloco europeu. Os Estados Unidos estão já em vias de trazer Donald Trump de volta. Milley na Argentina. A Argentina que estava acabada. Detonada. O Milley botando ordem na casa. E eles tentam fazer de um tudo. Para que as pessoas acreditem realmente nessas mentiras, nessas falácias, nesses absurdos. Como se eles fossem os melhores governantes. Ele está desesperado. Parabéns ao Caio. Mostrou a verdade. Nenhum lugar que esse homem vai. Nenhum lugar. Ele consegue ser bem quisto. Viu de manhã? Eu mostrei agora aqui. Nunca tem ninguém esperando por ele. Nunca, nunca, nunca. E a gente fala e prova tudo aquilo que a gente está falando. Tudo aquilo que a gente está falando. A situação está tão insustentável. Eu mostrei, Inácio, aí com a cachorrada. Uma vergonha danada. Meus amigos, olha aqui no Recife. Uma flopada gigante. Esses dias agora. Esses dias agora. Não tem um lugar que esse homem vai. Ou ele não é expulso. Ou ele passa vexame. Não tem ninguém esperando. E a gente vê o presidente Bolsonaro com essas milhões de pessoas. Eu sei que é chover no molhado. Mas olha a vergonha. Nesse mesmo dia que ele estava aí no dia da cachorrada. Olha aqui. Olha esse vídeo. Pessoal, situação, situação. Estou aqui no marco zero. Marco zero vazio. Só tem batedor da P.E. E dá 71. Vazio, vazio, vazio. E ali dentro, olha. Da caixa boturó que ele está lá. No ladrão. Veio a conta que ele tem aqui. Ele acabou de inaugurar um residencial lá em Jornal Bezerra. Quase ninguém. Quase ninguém. Ele estava lá também. Agora, vamos ser sinceros. Silvão e Bolsonaro. Se não é nem presidente da República que eu estivesse aqui agora. Como é que está isso aqui? Diz aí. É brincadeira. Rapaz, meu Deus do céu. Tudo isso acontecendo essa semana. Aí eu falo para vocês. Falo para vocês. Tudo bem. Muitos criticam. Acha que o Nordeste foi o culpado? O Nordeste foi o culpado? Não, não foi, meus amigos. É em todos os cantos. Qualquer lugar do Nordeste que o presidente Bolsonaro vá. Vocês sabem muito bem como que é a receptividade. Como que o povo recebe ele. Acha? Bahia. Essa semana. Recife. E Minas Gerais. Minas Gerais. Que a gente viu também. Gente. A vergonha que ele passou lá em contagem. Mostrei aqui para vocês. Minas Gerais é o estado reativo para Dedéu. Olha aí. Sabe o que é esse buzinaço? Está aqui, ó. Buzina e fora Lula. Prefeita petista. Haja dinheiro da Globo. Haja dinheiro para a Globo ficar noticiando realmente o imprevisível. Tentar mostrar aquilo que todo mundo está enxergando. Como que esse homem aí, né? Sabe? Tem coisas que a gente tem que evitar falar. Olha a mensagem que o povo deixa lá em contagem em Minas Gerais. Escondam as carteiras. Lula está em contagem. É esse o homem com a mais alta popularidade da Terra, do Universo? Está tudo bem aí, bem as claras. Gente. Gente. Isso aqui fica muito difícil. Fica muito difícil. Eles tentarem convencer a gente das coisas que os nossos olhos veem. É ou não é? E é fato. Não adianta. Pode tentar fazer de tudo. E é por isso que é importantíssimo Bolsonaro fazer o que ele faz. Percorrer o Brasil inteiro. Essa popularidade monstruosa é incrível. Só ele consegue. Fato. Compartilha esse vídeo, meus amigos. No WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho aqui. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.